Meu papai, mora no meu coração, e com toda emoção, eu te dou o meu amor. Meu papai, mora no meu coração, e com toda emoção, eu te dou o meu amor. Você é o meu amigo especial, meu herói, meu papai é genial. Hoje eu quero dizer, que eu amo você, e que nada poderá me separar de ti, pai. Meu papai, mora no meu coração, e com toda emoção, eu te dou o meu amor. Eu te dou o meu amor, e com toda emoção, eu te dou o meu amor. Você é o meu amigo especial, meu herói, meu papai é genial. Hoje eu quero dizer, que eu amo você, e que nada poderá me separar de ti. Meu papai, mora no meu coração, e com toda emoção, eu te dou o meu amor. Você é o meu amor. Você é o meu amigo especial, meu herói, meu papai é genial. Hoje eu quero dizer, que eu amo você, e que nada poderá me separar de ti. Meu papai, mora no meu coração, e com toda emoção, eu te dou o meu amor. Meu papai, mora no meu coração, e com toda emoção, eu te dou o meu amor. 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 Eu te dou o 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 amor. Abertura